Alô, pessoal boa tarde. Bom, meu nome é Alexandre e eu vou conversar com vocês um pouco sobre educação 4.0. Infelizmente eu estou um pouco atrasado, por causa que eu acabei de sair de um outro palco para vir para cá e eu tenho pouco tempo. Obrigado. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre educação 4.0, mas o meu objetivo dessa fala é uma única coisa. É provar para vocês que educação 4.0 é uma educação transformadora e que essa educação transformadora se baseia em uma coisa, tecnologia. Alguém aqui é professor? Só para saber? Sofredores, eu sei como que é isso. Bom, eu vou explicar para vocês então como é educação 4.0 e qual é o berço dessa educação. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre a cultura maker? A cultura de laboratório que você vai, você fabrica o que você quer. Se você quer um brinquedo, você vai lá e cria o teu próprio brinquedo. Isso é cultura maker. A grosso modo falando, a cultura maker é isso. É você querer uma coisa, você ir atrás do conhecimento que vai te dar toda a base para que você construa aquilo que você quer. Isso é cultura maker. E na cultura maker tem uma coisa que eu não falei. Você não tem uma imagem de um professor que você vai até o professor e fala, me passe esse conhecimento, me passe essa informação, como que eu faço isso? E aí o professor te fala e você vai lá e faz. Não existe isso. O professor dentro da cultura maker tem uma outra posição. Qual é a posição do professor? O professor ele é um mediador. O que é ser um mediador? É você chegar para o aluno e dizer assim para o aluno, olha, você quer construir isso? Se você olhar tal site, ele tem um conjunto de informações fantásticas sobre esse projeto. Você diz para ele aonde ele tem que buscar a informação. E quando dentro de um laboratório maker, tanto o aluno quanto o mediador aprendem juntos. Não existe aquela posição, o professor sabe tudo e o aluno tem que aprender com o professor que está lá no alto. Não, é ao contrário. Dentro de um laboratório maker, está todo mundo junto. Está todo mundo aprendendo junto. Por exemplo, hoje se nós falarmos de tecnologia, impressora 3D. Imaginem vocês como seria chegar em uma sala de aula dentro de uma escola, abrir um envelope na mesa na frente de um professor e falar, olha, isso é uma impressora 3D. Aprende como que usa agora. Agora, faz funcionar agora e imprime um Pokémon para os seus alunos. Concordam comigo que 99,99% dos professores dentro da sala de aula não vai saber fazer a impressora 3D funcionar? Só que se o professor tiver a postura de chegar junto aos alunos e falar, vamos descobrir, vamos fazer uma pesquisa junto aqui, vamos no Google, vamos pesquisar no Google. Como que é? Olha, essa impressora tem a marca tal. Então, deixa eu ver. Vai lá e pesquisa. O professor está naquele momento aprendendo junto com os alunos. O professor vai conversar com os alunos e vai dizer assim, olha, aqui está dizendo que eu vou ter que usar um pendrive para poder fazer a leitura do arquivo do computador para impressora 3D. Quem tem pendrive? Aí um aluno vai falar, eu tenho. Tira o pendrive do bolso. Coloca no computador. Pega o arquivo em 3D que você quer trabalhar. Decide junto. Coloca o arquivo no pendrive. Vai na impressora 3D, coloca, faz um teste, manda imprimir o arquivo. Aquele momento aonde os alunos, junto com o professor, aprenderam junto sobre como usar a impressora 3D, o professor não vai esquecer nunca mais. O aluno não vai esquecer nunca mais. E se o aluno se ver em uma outra sala, com outro modelo de impressora 3D e um outro professor, ele já vai virar para o professor e falar, professor, calma aí, já vou te explicar como que é. A gente vem aqui, pesquisa pelo nome da impressora. Vamos descobrir aqui se ela precisa de cartão de memória, se ela não precisa ou se eu posso ligar o cabo USB. Nesse processo, o aprendizado, ele é muito mais dinâmico, prático e mão na massa. Aqui eu tentei descrever para vocês de uma forma muito rápida como é que um laboratório maker funciona. O laboratório maker, você ocupa o laboratório, tem um mediador dentro do laboratório que vai te orientar sobre como usar algumas máquinas, mas é você que vai ter que produzir o seu trabalho. A cultura maker, por que eu estou falando sobre a cultura maker? Porque a cultura maker, eu falo que é a nova educação. A famosa educação 4.0 que se fala é a educação maker. Vou dar um exemplo. A minha esposa é professora de matemática. Eu sou professor de robótica. E a minha esposa fica extremamente irritada quando ela ouve aquelas frases do tipo, aonde eu vou usar isso na minha vida? Quando a gente fala de matemática, o aluno tem dificuldade de visualizar aquilo na vida real dele. E se o aluno não visualiza aquilo na vida real dele, como que ele vai assimilar aquilo que você está ensinando? Você não vai. É tudo abstrato. É tudo do mundo da fantasia. Agora, imaginem vocês que você pega alunos, leva para um laboratório e fala, agora a gente vai fazer duas experiências. Duas. Primeira experiência, vamos fazer um bolo. Olha a receita. Olha quais são os materiais que a gente vai usar. Quando essa mistura passar por um aquecimento, vai ter tal reação química. Ele vai ver o bolo crescer. Aí você vira para ele e fala, agora vamos fazer diferente. Ao invés de fazer essa receita, vamos fazer essa outra receita. A outra receita é um brownie. E ele ficou pequeno. O que será que diferencia uma receita da outra? Aonde quimicamente elas são diferentes? E aí você começa a debater aquilo com os alunos. Tenho certeza absoluta que os alunos vão entender noções de matemática, química, tranquilamente. Só que para que isso aconteça, existe uma coisa que a gente tem que fazer primeiro de tudo. Nós, como professores, temos que entender que a educação fundamentada e executada em sala de aula há 200 anos, não serve para as crianças de hoje. Quem aqui tem filho? Fui chamado na escola. Olha, Alexandre, o seu filho, ele é indisciplinado. No meio da aula, ele levanta e começa a se mexer. Ele é muito hiperativo. Ele não para quieto. Aí eu só ouvindo, né? Eu, professor de robótica, minha esposa professora de matemática, eu conheço a figura que eu tenho dentro de casa. Virei para a professora e falei, então, tudo bem, deixa eu só entender uma coisa. Quando você está fazendo a explicação pela primeira vez na sala de aula, ele levanta, ele sai andando? Ela falou, não, ele está sentado quieto. Eu falei, calma aí. Em qual momento que ele levanta? Ah, ele levanta quando eu tenho que repetir a explicação porque uma outra parte da sala não entendeu o conteúdo. Certo, então, na hora que você repete a explicação pela segunda ou pela terceira vez, o meu filho levanta e faz alguma outra coisa. Aí a professora abaixou a cabeça e falou, é. Eu estou usando o meu filho como exemplo porque, na verdade, eu digo que o meu filho, que tem 12 anos, ele retrata todas as crianças dos 4 aos 25 anos, incluindo o universitário. Você explica uma coisa uma vez, ele entendeu. Se você tiver que repetir a explicação porque alguém na turma não entendeu e você usa a mesma metodologia de explicação, metade da sala vai dispersar. Sejam crianças, sejam universitários. Acabou. Metade vai dispersar. Vai pegar celular, vai começar a olhar, vai olhar para fora, vai ver se o passarinho está construindo a casa lá, o João de Barro, vai se pegar em outra situação. Aonde está o erro? Está na postura do professor na frente da sala de aula, tentando, achando que uma criança de 12 anos hoje tem as mesmas influências do que ele tinha quando tinha 12 anos de idade. quem aqui já viu situação de um bebê pegando o celular da mãe ou de alguém desbloqueando o celular? Eu estou falando de um bebê. Desbloqueia. Do mesmo jeito, tem caso de uma criança, por exemplo, que pega uma revista e coloca o dedo na revista e tenta passar foto. Já viram isso? Pessoal, as crianças hoje, elas estão imersas em uma tecnologia aonde elas são influenciadas de todos os lados, em todos os momentos, da hora que acorda à hora que vai dormir. Se você não souber estimular essa criança, eu estou falando criança, mas é como eu disse, é da criança universitária. E vai dispersar. E você tem que saber resgatar esse aluno e saber prender ele dentro daquele conteúdo. Nós não podemos achar que as crianças de hoje são as mesmas de 20, 30, 40 anos atrás. Não são. As crianças têm que ser estimuladas, desafiadas e elogiadas quando conseguem superar os seus desafios. E se não conseguir superar o desafio, você olha para ela e fala, tenta de novo. Vou dar um outro exemplo. Já ouviram falar em geração X, Y, Z? Sabe qual a geração, eu falo, que a gente está vivendo? A geração Maria Mole. Por quê? Você diz não, ele já emburra. Eu estou falando de um adulto, está há 22 anos. Ele ouve um não no trabalho, ele já... Como assim, minha ideia não foi aceita? Puxa, não dá. Não é assim. Aí chega em casa e fala, mãe, vou trocar de emprego. O que aconteceu? Aí ouve um não no trabalho. A experiência de pôr a mão na massa, ter sucesso ou não ter sucesso, ela é enriquecedora para nós. Porque ela vai dar para a gente mais garra, mais vontade, para a gente se desafiar, superar o desafio. E a partir disso, a gente vai conseguir a conquista, o prazer da conquista. E quando não conseguir a conquista, a gente vai ter a certeza que a gente tem que se esforçar mais para conseguir conquistar aquilo. Isso faz parte do processo do aprender. Por que eu falo que a gente vive uma geração de Maria Mole? Porque esses adolescentes que viraram jovens, adultos, de 22 anos de idade, nunca ouviram um não na vida. E quando houve o primeiro não na vida, ou quando passa pela primeira dificuldade de dizer eu não dou conta de fazer isso, a atitude dele é de voltar para trás e dizer, calma aí, eu tenho que fazer, eu tenho que reaprender um monte de coisa. E aí não adianta. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que desafiar os alunos pelo processo do aprendizado, do erro e acerto, que é o que acontece dentro de um laboratório maker. e a partir da experiência do erro e do acerto, o aluno vai ter a expectativa de dizer assim, calma aí, deu errado agora, mas eu vou fazer de novo. Eu dou aula de robótica. E eu ensino robótica para crianças de seis anos a universitários. E os dois extremos tem que montar o robô sozinho. Eu chego na mesa, se eu olho e eu vejo que o aluno fez errado, eu digo, está errado, olha de novo, passo a passo, tenta identificar o erro. Aí eu saio, eu deixo ele. Passa três minutos, o aluno não olhou, ele não pesquisou, ele não procurou entender o que ele errou. Aí ele me chama. Eu volto, eu olho e falo, então, lembra que eu te falei que estava errado? Eu desmonto e digo, não está mais. Faz de novo. Eu fiz isso com uma professora minha que eu estava capacitando para dar aula nos laboratórios de robótica. Ela montou o negócio, eu falei, está errado. E ela olhou, mas não se aprofundou. Quer ver uma coisa? Esse olhar e não se aprofundar que eu estou dizendo. Anúncio no Facebook. Vendo EcoSport, documentação em dia, cor preta, todos os pneus novinhos. Primeira pergunta, o pneu está careca? porque a pessoa olhou, mas ela não leu de verdade, ela não se aprofundou. Ela vai na primeira pergunta e pergunta, o pneu está careca? As pessoas fazem isso. A mesma coisa quando num laboratório, num processo de construir algo. Eles olham do tipo, ah, está certo. A minha aluna, que ia ser minha professora no laboratório, ela me respondeu desse jeito. Eu olhei e falei, está certo? Ela falou, está. Eu falei, está bom. Peguei todos os fios da protoboard, que é uma placa de prototipagem e fiz assim, faz de novo. Só que quando eu arranquei os cabos da protoboard, quando eu terminei o movimento, ela já estava segurando os cabelos assim, do tipo, ah, e agora? Vou ter que fazer tudo de novo. Ela quase chorou naquela hora. Só que ela foi e fez de novo. E aí ela acertou. E aí eu tive a oportunidade de vê-la na sala de aula com os alunos e falou, olha direito, ah, já olhei, professora, é? Então está bom. Faz de novo. Ela repetiu aquilo. Porque ela entendeu que o fazer de novo, o deu errado, não é que acabou, não tenho mais chance. Mas é que eu tenho que fazer de novo e me esforçar de verdade para conseguir fazer aquilo. E a partir daquele momento, ela percebeu aquilo. E eu estou falando de uma professora que tem 18 anos de idade, que dá aula de robótica em um laboratório e inclui em Pato Branco, Paraná. E ela foi minha aluna antes de se tornar professora. E ela está dando aula nos laboratórios e ela tira de letra hoje. Quanto tempo ela está fazendo isso? Quanto tempo de trabalho? Um ano. Existe uma coisa que faz falta no Brasil, que é fé. É você olhar para a pessoa e dizer assim, poxa, você pode fazer isso. E você estimular que a pessoa tente fazer aquilo. As pessoas geralmente dizem assim, ah, você não vai conseguir, nem tenta. E é exatamente ao contrário. Você tem que tentar e fazer acontecer. Deixa eu perguntar quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho 20 minutos. Em 20 minutos eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vocês conhecem a história da tecnologia? eu vou pegar as pessoas que eu acredito que tenham a minha idade aqui. Quem lembra como era ter acesso a uma linha telefônica 20 anos atrás? Você preenchia uma documentação, autenticava no cartório, pingava uma gota de sangue no papel para validar e você saía na rua dizendo, nossa, eu tenho uma carta de linha telefônica, celular ou residencial. Era extremamente caro ter uma linha telefônica era igual dizer que você tinha um terreno. Era ação, era chique, era algo extremamente rico. O que acontece? Hoje, você quer ter uma linha telefônica, você perde de troco. me dá um chip. Às vezes, a pessoa fala, você quer o chip, eu te dou de graça. Não tem mais valor. Primeiros modelos de celulares, horríveis, pesados, parecia uma academia, você ia atender o telefone e você estava com um bloco de tijolo na orelha. Hoje, você pega um celular, fone de ouvido sem fio, pequenininho, e um celular que você interage com o celular. Acabou? Você não precisa nem tirar o celular do bolso para atender uma ligação. Agora, querem ver uma coisa legal? Quando nós falamos de mudança na educação, nós estamos falando de usar a tecnologia como uma ferramenta educacional. Para fazer isso, nós temos que mudar muita coisa na nossa forma de ver uma sala de aula. na nossa forma de ver a própria tecnologia. Todo mundo já ouviu a frase que o nosso celular hoje, que todo mundo tem, tem mais tecnologia do que a nave que levou os astronautas na Lua? Já ouviram falar nisso? Nós temos mais tecnologia no bolso do que os astronautas que foram para a Lua. Muito mais tecnologia. tecnologia é uma ferramenta. Ou você sabe usar ela para transformar a sua vida, se tornar uma pessoa melhor, ou você se limita a ser um usuário de tecnologia. Simples fato. Simples. Se você for ser só usuário de tecnologia, você está limitado a ter uma BMW para ir na esquina comprar bala. Só. Você não vai além. A tecnologia ela é transformadora, mas você tem que entender que ela é essa ferramenta. E quando a gente fala de tecnologia, todo mundo já ouve logo de cara a frase de que tecnologia não é para todos. Nem todo mundo tem acesso. A tecnologia ela é auto-seletiva. algumas pessoas podem ter acesso, outras não. Não é verdade essa frase? A gente não ouve isso quando fala de levar tecnologia para a escola. O diretor às vezes diz que não, não é assim, não funciona. É muito caro. Coloca aquela imagem para mim, por favor. alguém viu essa matéria quando saiu no site do UOL? Não? Não? o título da matéria é Moradores de rua fazem ocupação de não sei aonde. Essa criança é filha de um casal morador de rua. Essa criança vive uma realidade que ter o que comer é sorte. Vocês conseguem imaginar a realidade dessa criança? Agora, prestem atenção num detalhe. Olha a perninha dela, como que está toda arrumadinha e ela está usando um celular. não tem nem o que falar. Tecnologia é transformadora. Tecnologia é uma ferramenta. Só que você tem que saber usar. Não basta você dizer que é proibido o celular na sala de aula. O pessoal está errado. Não é proibido o celular na sala de aula. Proibido é você achar que você vai dar aula e você não vai envolver tecnologia. E aí as pessoas viram para mim e falam ah, mas poxa, sou professora de inglês, vou usar tecnologia de que jeito na sala de aula? Não tem nem o que argumentar. Você pode usar. Ah, sou professor. Não importa a matéria. se você quiser, você transforma o celular em uma ferramenta de aprendizado. Quem tem filho aqui que levantou a mão, já se deparou naquele momento que o filho fica perdendo 30, 40, 50 minutos vendo vídeo idiota na internet? E eu estou falando criança todas, até adulto faz isso. Eu cheguei para o meu filho há dois anos atrás, ele tinha mais ou menos 10 para 11 e eu falei olha, você tem computador em casa, você tem tablet, você tem celular. Você usa do jeito que você quer. Só que se você continuar usando tecnologia para ver vídeo idiota na internet, se for para ser meramente um usuário de tecnologia, a palavra usuário nunca é usado para pessoas boas, para começar. Não existe um exemplo de usuário para uma pessoa boa, geralmente o usuário está associado a uma situação ruim. E eu falei isso para ele. Se você for ser apenas usuário de tecnologia, você usa a internet uma hora por dia. Acabou a sua liberdade de acesso. Ah, o que que eu vou fazer pai? Eu falei você vai transformar tecnologia em uma ferramenta de transformação. Como? Você vai escolher alguma coisa, você vai aprender e você vai me mostrar. O que? Eu falei escolhe história, matemática, geografia, inglês, você escolhe. Aí ele falou tá bom. Ele começou a ver vídeo em inglês com legenda em português. Aí depois de um tempo ele ia no dicionário traduzindo no Google. Depois de um tempo ele começou a ver vídeo em inglês com legenda em inglês. Depois ele começou a ver vídeo em inglês sem legenda. Depois ele começou a ouvir vídeo enquanto jogava videogame. Na Campus Party São Paulo eu fui apresentar para ele o Gabe que é o engenheiro da NASA que vai dar uma palestra também aqui na campus e que é super gente fina. E eu com meu inglês medieval me achando cheguei lá conversando com o Gabe e apresentei meu filho. Aí meu filho começou a conversar com o Gabe parecia eu falando em português. E meu filho não parou em nenhum momento para fazer download de uma palavra. É como que é mesmo? Não ele foi falando 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 e a gente andando pela campus aí eu fui falar um negócio para o Gabe aí meu filho pôs a mão no meu ombro com 11 anos de idade. Pai fala em português que eu traduzo do tipo teu inglês é uma porcaria pai não fala inglês eu traduzo e ele tem hoje 12 anos de idade eu levei ele numa escola de inglês para fazer um teste porque eu vi que ele estava falando super bem e ele saiu de lá com uma proposta de emprego quando ele fizer 14 anos ele vai dar aula aí eu digo para vocês não é porque eu sou professor de robótica e a minha esposa é professora de matemática que o meu filho é um gênio eu digo que ele é um gênio porque ele é estimulado porque ele é provocado e do mesmo jeito que ele é um o problema é o pai em casa desafia o aluno ou o pai em casa dá o tablet para o aluno e fala some desaparece no mundo da internet eu não quero ouvir tua voz entendeu não é a tecnologia que é o problema é como o pai entrega a tecnologia para o filho a mesma coisa dentro da escola proibir a tecnologia não vai favorecer você dentro da sala de aula junto aos alunos não vai uma coisa alunos pequenos que não tem acesso a tecnologia de comunidade carente eu vou trabalhar com eles conceito lógico conceito abstrato de robótica como que eu faço isso eu paro num canto tem uma malha no chão de azulejo natural que toda escola tem e eu começo brincar que eu sou um robô e que eu tenho que me mover por dentro do laboratório por dentro da sala de aula só que o aluno que tem que dizer pra mim pra frente pra trás direita esquerda se o aluno falar pra mim assim olha vira para o lado ótimo eu tô virando pro lado não tô mas o objetivo era direita aí eu trabalho com aluno lateral lateralidade o que é direita o que é esquerda o que é tempo ah eu tenho que andar pra frente mas você não pode contar passos como que você vai contar quanto que eu posso andar pra frente tempo aí o aluno começa a desenvolver raciocínio lógico eu fiz uma dinâmica desse jeito na sala de aula e um aluno que ficava andando de bicicleta no pátio parava na janela ouvia eu falando e saia andando de bicicleta aí eu tava lá fazendo a dinâmica ele parava de novo na janela e eu falei cara entra vem fazer com a gente aí ele ah não aí saiu andando aí os outros alunos falar professor ele é burro ele não sabe ele não vai saber fazer beleza no outro dia eu tô fazendo a dinâmica ele ficou parado na janela o dobro do tempo aí eu falei pra ele cara entra aí ele falou tá bom professor soltou a bicicleta deu a volta e entrou na sala de aula e nesse momento a gente tava trabalhando lógica fluxograma como é como dar os comandos pro robô se movimentar e o aluno tinha que escrever pra frente e quanto tempo direita ou esquerda quanto tempo e aí ele começou a fazer a dinâmica ele não acertou uma palavra em português ele escrevia tudo errado quinto ano semianalfabeto só que todas as palavras que ele queria dizer para frente direita esquerda e o tempo ele resolvia todos os exercícios em um terço do tempo que toda sala levava para resolver todas 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 as vezes que eu fiz exercícios diferentes ele resolvia em um terço do tempo mesmo escrevendo errado o que que os amigos dele perceberam que ele não era burro ele tinha uma dificuldade de aprendizado tinha mas ele não era burro porque ele resolvia muito mais rápido que a sala inteira e ele não errava os alunos começaram a respeitar e no geral dentro da sala de aula ele se transformou porque ele não sofria mais bullying e ele podia participar da sala de aula porque se ele tivesse que responder uma pergunta ninguém ia dar risada qual tecnologia eu usei para fazer isso qual tecnologia eu usei para fazer isso eu usei para trabalhar a cultura tecnológica sem pôr a mão no bolso eu faço uma dinâmica por exemplo que eu tenho eu simulo que eu sou um robô e o aluno tem que me controlar para chegar na mesa e pegar um copo de água e beber água parece fácil só que uma vez os alunos fizeram eu pegar o copo de água desse jeito vai colocar isso na boca entendeu e é legal porque toda vez que eu começo essa dinâmica os alunos estão todos sentados aí na hora que eu faço essa dinâmica eu tiro o óculos que eu falo que é para ter fortes emoções coloco na mesa me posiciono fecha os olhos e aí um aluno vai me ajudando apontando para um aluno e o aluno dá o comando e aí eu vou me mexendo e aí eu vou andando até conseguir pegar o copo ou atropelar alguém na sala quando eu começo essa dinâmica está todo mundo sentado quando eu acabo essa dinâmica está todo mundo de pé em volta de mim e torcendo para que eu consiga pegar o copo d'água e é uma dinâmica corporal eu não precisei usar uma placa de robótica eu não precisei usar circuito eletrônico componente motor nada disso eu precisei o que saber transformar a lógica da robótica em uma ação dinâmica corporal que eu posso fazer com qualquer aluno do pequeno ao aluno universitário e aí eu sempre lanço a pergunta nesse momento quando a gente fez essa atenção qual é a diferença eu professor alexandre fazendo movimento e um robô existe diferença no pensamento essa é uma pergunta boa para faculdade porque os alunos costumam dizer a tem diferença não tem e começa um debate e no final das contas sabe qual é a minha opinião não tem diferença sabe qual é a diferença o ser humano quando acorda alguém aqui hoje quando acordou lembrou de uma coisa chamada equilíbrio alguém lembrou disso é normal você levanta vai faz tudo que você quer e vai fazendo só que quando nós somos bebês a gente levanta e cai levanta e cai levanta e cai até aprender a ficar de pé quando aprendeu a ficar de pé você ganha noção do equilíbrio e você não esquece nunca mais na vida e ela é automática nossa a gente só vai lembrar de equilíbrio se tiver bêbado opa calma aí tem que ficar de pé mas normalmente você não pensa em equilíbrio e aí eu digo nós como seres humanos quando eu saí andando daqui fui até o copo eu não pensei no equilíbrio mas eu executei quando o robô tem que fazer uma ação o robô tem que pensar no equilíbrio senão o robô cai e uma vez em 14 anos fazendo essa dinâmica um aluno virou pra mim e falou assim professor o que que faltou aqui o aluno levantou a mão e falou professor faltou equilíbrio porque o primeiro comando não é pro robô ir pra frente e virar pro lado o primeiro comando é pro robô mantenha equilíbrio todo o tempo se eu vou pra frente eu tenho que manter equilíbrio se eu vou virar pra direita eu tenho que manter equilíbrio aí eu completo todos os meus objetivos mas uma vez em 14 anos alguém acertou isso lógica algoritmo fluxograma são palavras que eu não uso em sala de aula eu ensino os alunos a pensar dessa forma sem usar essas palavras pra não assustar os alunos por exemplo se a gente falar de programação vocês podem dizer assim ah ensinar programação pra uma criança de 6 anos de idade é impossível aquela criança segurando o celular ali na mão tem uma capacidade de raciocínio muito superior a nossa quando tinha a mesma idade que ela aquela criança tem capacidade total de aprender programação em linguagem C++ total eu não consigo calcular mas eu acho que ela deve ter o que? 4 anos de idade no máximo 4 anos 3? 4 anos mas você consegue trabalhar com uma criança dessa conceito de lógica lateralidade movimento todos os conceitos que vão estar aplicados em robótica e se ela entender que ela pode aprender isso aquele celular na mão dela não vai ser pra ficar no joguinho vai ser pra ela se desenvolver mas depende de como nós apresentamos a tecnologia para a criança e para o adulto a tecnologia é uma ferramenta nós temos que entender dessa forma e fazer uma ferramenta de transformação eu tive uma experiência com uma aluna de 6 anos de idade que eu ensinei a ela alfabetização digital como usar um teclado e mouse eu fiz essa dinâmica de movimento do robô e eu cheguei no final do mesmo ano e eu tava escrevendo um código em C++ pra ela pra turma e eles estavam programando um Arduino aí ela levantou a mão assim e falou professor eu olhei pra trás falei que foi Milena aí ela olhou pra mim e falou professor tá faltando ponto e vírgula na terceira linha eu olhei pra cara dela assim um catatauzinho eu olhei assim falei Milena aí eu fui virando pro quadro pensando comigo falta ponto e vírgula falta ponto e vírgula falta ponto e vírgula falta ponto e vírgula quando eu olhei pro quadro faltava ponto e vírgula e ela tinha naquele ano 6 anos de idade e a gente estava escrevendo um código em C++ quem aqui aprendeu programação na faculdade ou curso na faculdade aprendeu programação ou sabia um pouco antes um pouco antes você consegue imaginar uma criança de 6 anos de idade aprendendo C++ e ainda corrigindo o professor as crianças podem elas tem capacidade nós temos que desafiar as crianças a fazer a fazer acontecer educação 4.0 é você se atrever a fazer a diferença é você não ter medo de errar é você querer fazer acontecer o meu tempo tá acabando o rapaz já tá ensaiando pra dizer que acabou o tempo mas eu vou fazer assim três perguntas ótimo três perguntas boa tarde parabéns como você apresenta o código pra ela antes do C++ a dinâmica corporal porque a criança nesse momento você pode pensar a criança não é alfabetizada toda criança não importa não precisa ser alfabetizada já jogou videogame na vida e o videogame tem a flechinha pra frente pra trás direita e esquerda como que eu faço com a criança não alfabetizada ela desenha o símbolo do movimento pessoal isso é escrever não é você escrever a palavra frente mas é você saber fazer um triângulo com a ponta pra cima e saber que isso significa frente isso é alfabetização entendeu então eu ensino a criança primeiro a língua a linguagem corporal o movimento depois ela tem que escrever os comandos com o símbolo do movimento e o número do tempo só isso pra depois alfabetização de teclado exatamente totalmente desplugado totalmente totalmente alguém mais tem uma pergunta ninguém caramba ninguém mais então tem pergunta posso acabar bom eu tô do lado do palco principal atrás do palco principal onde tem a estátua do homem de ferro que é meu projeto tem um monte de universitários sentados no chão lá cortando papel que na verdade eles estão montando outra armadura do homem de ferro a partir da reciclagem de papel e se vocês quiserem ir lá depois e ver esse trabalho vocês vão ver como que tá sendo desenvolvido tem um casal de amigos meus ali no canto ó que faz trabalho de reciclagem de chinelo levanta aí uma das luvas pro pessoal ver ó isso é feito com reciclagem e chinelo reciclagem de borracha se alguém quiser conversar com a gente a gente vai estar lá perto do palco principal totalmente disponível a conversar bater papo trocar experiência e fica o convite para vocês vamos transformar a tecnologia em ferramenta vamos mudar a sociedade a partir do uso correto da tecnologia tá bom muito obrigado pessoal quem tá bom né é foi foi um aí Obrigado.